E aí galera beleza vem aqui de novo nesse usado para tá pegando aqui mais um game e vamos ver se vai tá aí né esse game né vamos lá ver e aqui já não é novidade já não que eu já acabei e várias vezes aqui né não sei se já viram então e vamos lá dar uma olhada lá e vamos direto lá ver e ver se chegou mais alguma coisa né e eu não sei se se tinha fome com fome com mínimo que tem ali e olha aqui galera 7 980 esse bonitão aqui que a gente vai levar hoje e aí e aí já vamos ver aqui que tem diferente o neo gel não sei o que que é isso aqui ó 3 780 o neo tá levando aquele o game gear olha aqui ó que temos aqui ó 5.480 esse arcade e aqui já tem o jogo do playstation 4 aqui atrás ó box do persona 3 480 e aí tem outro box aqui mais barato do playstation 4 ó 1980 metal max e aqui ó do playstation 4 kimitsu 3 980 eu não vou tá enrolando muito né porque pode ser que alguém leve né aqui tá olha não tem no 64 7.280 o estado da caixa tá novinho novinho o gel preto 7.280 na caixa a caixa tá perfeito por enquanto eu vi pouca coisa diferente aqui os jogos aqui tá tudo igual tem um aqui olha demons blazon blazon 29.800 do super nintendo olha tudo jogos caro do kirby por 29.800 e aqui são os jogos mais caros olha o lugar do tartaluga ninja 8.300 cada vez que vem ó tá cada vez ficando mais vazio olha só faz pouco tempo que eu vim aqui viu aqui é o outro arcade que tá aqui ó do playstation 2780 eles aqui me falaram aí no comentário que era de patinco galera eu não sei se eu não pesquisei ainda não mas ó 780 ienes na caixa tá bem barato 1980 bateria e será que chegou algum videogame aqui ó 3580 transparente bonito hein o master system tá aqui ó 25.800 master system daqui do japão ele tem entrada pro sega my card né que fala né outro arcade aqui ó 4.280 arma aqui ó virtual copy 2.480 3DO esse aqui não vai vender não meio difícil hein só caixa nesse estado olha outro cega saturn aqui galera o branco na caixa 5.780 se não me engano esse aqui é o branco outro de 5.280 4.980 caixa tá gerada hein o branco na caixa mas tem outro arcade aqui galera 5.980 depois um trimcast aqui ó 6.980 o estado de conservação dele está muito muito bonita a caixa né acredito que o console também esteja viu aí vamos ver o que tem de jogo aqui do game gear galera será que tem de jogo barato aqui não pra fazer o teste 480 vamos ver o que tem de jogo barato aqui avião Basquete Sonic Tails R$980 De Golf R$980 R$1280 Monaco GP R$580 R$980 O Sonic com essa faixa de R$980 R$1.400 O Sonic aqui R$1.980 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 Samurai Spirit R$1.980 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 Rock show R$1.980 O Sonic de corrida R$1.980 R$1.980 R$9.980 Eu não sabia que o jogo do M-Gear era carinha assim não. Eu não sabia que o jogo era carinha, mas eu não sabia que o jogo era carinha. Eu não sabia que o jogo era carinha, mas eu não sabia que o jogo era carinha, mas eu não sabia que o jogo era carinha. Depois vamos procurar com mais calma nas outras lojas. Por enquanto aqui eu não sei a média de preço, então eu vou comprar assim sem estar pesquisando nas outras lojas. Tô vendo aqui que tem bastante jogo do M-Gear. 480, 480. Se eu pegar de corrida, pega do Ayrton Senna. Que é Monaco GP também. 480. 480. 580. 580. não tô com esses dois aqui, aí eu vou ver melhor depois por enquanto tô aqui com um de Golf e um do Ayrton Senna parece que tem um de caixa aqui um de caixa aqui, um dofim, futebol Mojang, vou mandar para o GP, 580 esse outro aqui, 380 aqui galera, olha só que tem um Playstation PS1 6,980 caixa tá inteira tem uns blocos aqui, o front-missil 6,980 uns blocos aqui do Playstation 3 olha aqui o teu Walking Dead 1780 galera, esse jogo aqui se eu preciso ver o box dele é um jogo bom viu, é de carta pesquisa o nome desse jogo aí ó, na internet pra vocês verem ele vem a câmera, tabuleiro e as cartas aí quando você joga assim as cartas no tabuleiro os monstros eles saem das cartas assim na televisão show de bola esse jogo aqui ó um box dele eu nunca achei aqui no Japão ó bata aí o 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 aqui tem o outro playstation, pressione por R$ 9.800 Jogos de Super Nintendo, Super Flamikon, olha esse daqui, R$ 2.980 Não tem box, a caixa aqui é de R$ 480,00, mas é jogo desconhecido Goemon, R$ 4.980,00 Aqui, o do Nintendo 64, olha esse banho de casói, R$ 2.480,00 Raro, hein? Esse cara é doido Harvestmon, R$ 1.480,00 Jogo de Game Boy, na caixa, preto e branco, R$ 2.980,00 Esse aqui é do Game Boy preto e branco, né? One Piece do Game Boy Color, R$ 1.980,00 Medabots, R$ 1.280,00 Aqui, olha, tudo de Game Boy, olha R$ 1.480,00 Bomberman Hero, do Nintendo 64, R$ 1.480,00 O Zelda Ocarina Octavia, R$ 2.480,00 Majoras Mask, aqui, olha R$ 1.980,00 Olha, do Star Wars aqui, R$ 1.980,00 R$ 1.580,00 F-Zero, uma caixa R$ 1.980,00 Do Ki Kong aqui, galera Vamos ver R$ 1.280,00 Do Ki Kong 64,00 Aqui, olha Didi Kong, parece De corrida, olha R$ 1.280,00 R$ 1.280,00 R$ 1.280,00 R$ 1.280,00 R$ 1.280,00 Aqui tá o Nintendinho, né Que não foi vendido ainda Da Teluga Ninja Ainda vou ter aquele jogo Tô querendo muito ele É isso aí, galera Eu vou tá levando lá o Game Gear Vou ver o jogo aqui direito Se eu levo esses dois Eu pego um outro mais Mais daorinha, né E eu vou tá voltando aí no final Também vou tá levando um outro negócio aqui Aqui também, vamos ver se eu roubo Aqui também, galera, olha só Cadê? Ó, vou tá levando esse aqui Eu tava acompanhando Da Volumi lá na coleção Esse aqui eu vou levar Liga japonesa de futebol R$ 280,00 Só pra dar volume, né Tá na caixa Então E galera, isso aí Finalizar aqui, ó Aí depois eu volto Pra tá mostrando pra vocês O Game Gear Beleza Valeu, hein galera Daqui a pouco tô aí Pra mostrar Aí galera Vou mostrar o resultado da caçada gamer Aqui, ó O Game Gear, galera Que beleza, hein Gravando de novo naquele usado, né Porque Eu queria tá voltando lá Pra tá levando esse videogame Então não deu pra tá indo em outros usados Pra tá mostrando pra vocês algo diferente, né Aí vou tá mostrando O valor O valor também E olha aqui que eu peguei Só pra dar volume Na minha coleção De futebol Vou começar aqui por ele É, liga japonesa Tem um encarte tudo Ó Um label inteirinho da fita Bem conservado Eu gosto daquela loja Pelo fato dele ser bem organizado Bem conservado Ó 280 ienes, galera 280 ienes Olha aqui tá mostrando, ó Os mascotes aqui Dos Dos times Que é daqui da região, né Tem de Nagoya Tem Vários lugares 280 ienes Eu devolvi aqueles jogos lá do Do Game Gear E acabei pegando um só Um pouquinho Um pouco melhor, né Sonic aqui, ó Sonic Drift Paguei 480 ienes, ó Baratinho, né E tá aqui, ó O Game Gear Monstro aqui, ó Ele Não sei como vai dar pra ver direito, galera Ele é transparente Vamos Abrir ele aqui, ó Não tem caixa Não tem caixa, infelizmente, né Que eu gostaria de ter Nesse game aqui na coleção Com caixa Mas devido o preço que tá aqui Com o console com caixa Acredito que ele ia ser muito caro Então acabei pegando ele assim mesmo E pelo fato dele ser transparente Ele não é aquele preto Normal, fosco, não Ele é totalmente transparente, galera Estampinha tá tudo Intacto aqui, ó Tá Inteirão O botão não tá Não tá duro, tá normal Tá normal Chamou muita atenção O fato dele ser transparente, né Isso que me chamou muita atenção Eu sempre vejo os Game Gear da cor tradicionalzão Olha aqui, ó Era 780, ó Eles colocaram Por 480 Peguei aqui a fonte, né Que já Que a fonte do Mega Drive Falaram que dá certo nele Então vamos ver Se dá Se realmente vai dar Não dá A fonte do Mega Drive Não vai dar certo nele Tem aqui algumas pilhas, né Que eu não sei se Vai dar conta São 6 pilhas, né Comedor de pilha Esse Game Gear Pilha do Paraguai Vamos ver se 6 pilhas, galera Tá louco Se for pra manter isso na pilha Não dá não, hein Ó, fica até pesado o videogame E aí, ó Como ele fica Meu medo é dessa tampinha Quando quebra essa travinha aqui, olha Essas tampinhas não segura Conectou E... Bom, galera Já vou mostrar pra vocês aqui Funcionando Bonitão Sonic Drift Sonic Drift Vou colocar qualquer um aqui só pra ver Vou colocar qualquer um aqui só pra ver É, galera É, galera Funcionando bonitinho E não tem como capturar na imagem desse game aqui, né Mas... Acredito que os outros jogos Sejam bons, né Vamos ver aqui, né Eu tava pesquisando os jogos Que eu só peguei isso aqui Uma vez na mão Quando... Quando era na... Mais novo, né Que eu joguei o jogo do... Não era nem do mim Que era... Tom & Jerry Que eu joguei Ele é muito bonito, hein, galera Ó, transparente, né Isso aí, galera O resultado Da caçada foi esse E tá mostrando aqui os valores Saiu... Uma facada, hein No final das contas, hein Que era 7 mil e pouco Eu acho que era sem imposto Tá aqui, ó 7.980, né Os valores aqui, ó O jogo do... Do Mickey Esse que tá aqui nele aqui, ó Foi... 480 ienes 480 O jogo do Mickey O... O jogo aqui do... Mega Drive 280 ienes Igual eu falei Pra dar volume, né Porque futebol do Mega Drive Não é uma grande coisa E temos o Game Gear Por... 7.980 ienes Quanto que vale aí no Brasil, galera? Deixei no comentário aí Quanto que vale um Game Gear Desse estado Transparente, ó Tudo... Bonitão, assim, ó E... O total, galera Deu aqui, ó 8... 8.740 ienes O total dessa compra aqui, galera É... Uma facadinha, hein Se eu vou ver bem Saiu barato, não O que vocês acham, galera? Dessa beleza aqui, ó Ultimamente a SEGA Tá me chamando mais atenção Na coleção Pra... Ter na coleção assim Eu acho que a SEGA Tá sendo... Tá sendo um bom investimento A minha opinião, né Não sei É de vocês aí O que vocês acham disso? Comenta aí, galera Se inscreve aí no canal Muita gente só se inscreve Quando eu faço as caçadas E acaba gastando Que aí vocês querem me ver Me ferrando Beleza, galera? Então... Valeu!